Que outras sugerirão? Que outras sugerirão? De amor a amor, de amor ao vivo De amor bem dizer, bem de citar Celebrar o salvo e o trigo Trafagar o fumo da estrada E andar sem rumo, como ao nada E só se fugir, conquistar Celebrar o dom da vida O de amar, amar Mesmo quando falta amor Como às vezes falta ar E há de viver depois pra respirar E o ser não virá É preciso amar o que está vivo Vem amar em mim Tudo de amar é claro com mim Que amor a amor, de amor amigo Que amor bem dizer, bem de citar Partilhar o sol e o trigo Trafagar o fumo da estrada Trafagar sem rumo, rumo ao nada E só se fugir, conquistar E só se fugir, conquistar Celebrar o dom da vida Tudo de amar, tudo de amor Tudo de amar, amar é bom O que está vivo, como às vezes falta ar E há de viver depois pra respirar E o ser não virá E o ser não virá É preciso amar o que está vivo Vem amar em mim O que já foi, era e será Vem amar em mim O que já foi, era e será Vem amar em mim O que já foi, era e será Vem amar em mim Com calor, com cheiro, no abraço Vem dançar na luz Que se acende, em libera voz Amemos, pois eu e você Vivendo e deixando viver Em meu lar Junto de amar Trago comigo Que o amor me traz Obrigado.